Música Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o esporte não está só na arena. Está também na Oca da Sabedoria, um dos espaços culturais do evento. Aqui estão quatro referências brasileiras do esporte. O Giba, que é campeão olímpico de vôlei. O Cafu, que já foi campeão mundial três vezes. O atleta de corrida Robson Caetano, que acumula duas medalhas de bronze olímpico. E o piloto revelação da Stock Car, Felipe Fraga. Eles contaram um pouco das experiências profissionais, as habilidades necessárias para se tornar um esportista. E também responderam a perguntas de indígenas de todas as idades. Treinar com fome, jogar contra meninos que já tinham preparação há mais de cinco anos na minha frente. Mas isso tudo não fez com que eu desanimasse. Isso tudo não fez com que eu desistisse. Música Música Música